E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Já pode se preparar pra... E você não funciona, esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é dedo fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Por conta do tempo, oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi recrocesso. Se você quer me irmano dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, porteiro. E sai do meu. Não é o começo, sai do meu. E sai do meu. Eu saio do que tá no meu posto, desde que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no celular. Eu não tô dentro do posto, porque eu passo você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é hora que for o jogo. Até então, cê vai vendo qual que é no combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí cê busca revanche no quase. Para de revanche no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora o mazul tá difícil de correr atrás. Gol, 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 gol. Não tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que o tio relando tá se perdendo. É a bola. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque largou na frente. De virada é pena gostoso. Pega minha mente. Tá correndo pra trás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pique diva, vem pra ver. Se eu começo a correr é um porro mais que a bola. Não é do minha dor. Não é do que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Por que é zoado? Falta o tio, não retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem pra ver. Não esqueça de deixar o like. Ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários. Os melhores flows. Os melhores bate-voltas. Os melhores rounds. Os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração. Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a nossa linha. Porque é nós dois. Se mal bate em ti, eu estou feliz em ganhar. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Tá entendendo? É assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça. Então não tem problema. Me curta nos agudos e hoje a revolta da viena. Fica assim que vai tror. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Você recusa o boa noite, agora sofre o arrependimento. Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, o Lucão me leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Bom dia, mas é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, cruz a te ter Me conta você, como é que tá na Utrei? Não, eu tô mal o tempo, eu tô mal o tempo Não, eu tô mal o tempo, eu vou ter um jota na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, meu mano, fazer revocação Por isso que eu me joguei na rima e no bujão É sério, eu faço o ref com a emoção Tua cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós temos a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pomou no cu Se esse jogo não mudou, vai fumar o dedo, Raul O mundo é do Raul Então cara, ganha de todo o céu, no meio do teu cu E quando, agora, agora tá legal Eu vim provar só rap e a rua é faz de Raul E aquela palma de ser Vim com o Pac, fala no Spock, sabe que você é leque Não é porque o seu nome é Dennis, que tu faz de paga de Jack Vai meu sotaque, jovem do rock, ela tá molhada igual a Squedal Você é velho, você é fodido, é melhor chamar o Magro Então vem o Magro, até porque você é um bosta Ataquei ele um round inteiro Não conseguiu mandar uma vez costa Mas tá tranquilo Sabe que meu verso, mano, você não atura Riva igual o Pac, te encheu de cola Aí amigo, é doces ou travessuras? Uou, 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 uou Ataquei ele um prega O bagulho é zero, e essa é a improvisação Se tá sujo aqui, é droga Você quer enxerar? Chuva com xíriu Você injuriou, chama ele de xará Eu não entendi o seu verso Por isso eu faço pi Vou pisar na cabeça do perigo Amigo, tá sujo aqui? Você tá ligado? Eu vou te identificar Nessa casa você deveria ficar Eu vim pra camassar Isso não tá sujo, mas já vai ficar É isso aí Você que reparou Você que é MC Vê se tá sujo aqui Esse é o Chaves Perto de três mil Lavador de chão Pi-pi-pi-pi-pi-pi Você tá ligado? Eu sou livre Tá ligado? Agora você veio Tá fugindo Vou ter que chorar no muro Não pulou fora do muro Você nasceu indeciso Ele quer guimar no meu estilo Só que eu sou andarilho Eu vou chorar Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Falar Cicência para chegar por isso que agora eu não desanimo Mano, você vai ver que enquanto eu rimuo o talento eu estimo Você não tá entendendo, é meu animal de estimação e agora eu te dou um mimo Eu sou Lula Molusco, tocando carinete e eu faço beat em cor, eu te assassino Mas essa rima foi uma merda, sinceramente sigo o B.O. É clarineta, você quer eluternar, se for questão de som, atuando até agora Porque agora você não rindo é nada, mas um freestyle, tu errou você é o meu melhor Corre a mim, eu tenho que falar assim, que nem é o Willis, eu sou o meu melhor Mas infelizmente agora você não tá na fé Você fala que você é fada, mas você só se garante pelos outros não corre com o próprio pé Por isso que agora, você vai subir para a mente igualzinho a rapé Eu posso ter dó, mas não é dó que você, o que eu não posso ter de nota é o ré Gabriel, cê viram que eu tô parado quando eu tô fazendo a arte do repente? É que eu não tenho fé, mas eu não caminho pro pé, o segundo é o Marechal, eu caminho com a mente Por isso eu vou te amassar, por isso eu vou estagnar, por isso eu vou voar Porque mesmo com a mente, o outro ciro pode sair do lugar Então é melhor começar a se movimentar Porque infelizmente no funeral, eu vi vários igual a você que tão lá Você é igual o Marechal, mas você só vive de falsa glória Igualzinho o Marechal, separados por um talento, uma postura e intenção de história Mas quem sabe eu posso chegar lá, é acreditando que eu posso chegar muito E quem sabe na verdade eu posso ir pro meu lugar Não, por isso eu tô rimando, por isso eu tô fazendo frio e você é perreaza Quer que eu vá te movimentar? Me manda, eu sou Miboy, espere com o ouvido que eu faça Me manda, vou, 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 vou Vem, volta, vou, 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 me manda, eu sou Miboy, espere com o ouvido que eu faça Aqui nunca teve culião Ele lançou power no visto que é baixinho Não tem medo, tinha que cair no chão Pois já tá perto, não tá entendendo Por isso agora o papo é reto Os cibóis mandam moinho de dentro A vida é só ventilador de teto Nossa, todas as suas fotos foram uma merda Pode acabar a batalha, não precisa me dar a última A minha rua é uma serva Então não tem problema que eu faço História de improvisação Respeito todas as trans Isso é improvisação Mas vou tentar se sexualizando Só pra chamar a atenção Refeito, sua modalidade Só que cê tá fui bom Porque eu cheguei com humildade e respeito Isso é o hip hop Essa tá com um GMC Quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rir mais de elogia Pra quem vê se você é o tal E fala que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais Rimas agora, cê não é eficaz Você tá embaixo do meu pé A maior cumprião da aldeia nunca foi capaz Ei, oh Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu uma peneiracia Agora quer a volta com essa molecada Que não me faça uma rima Que é improvisada, sem vontade Viu que perdeu uma peneiracia Ah, eu vou tentar na sua modalidade Não, não é verdade Por isso que agora eu te atago Eu tô conhecida como nega do buraco negro Hoje em dia que o lequinho vai entrar dentro do meu buraco Eu sou americano Tá vendo como eu sou potente Eu tô no tipo de nizinho que ri de qualquer coisa Eu não me limito, apenas dá uma vertente Vou tomar uma putaria, vou tomar um papo pra ti Pega a sua putaria, suas rimas e vai tomar no cu Ei Você tá ligado, garota, pra fazer só que a barata te fudeu Você é o supermário, no buraco que você se meteu Pega a putaria e vai tomar no seu cu Tudo bem, ri, mas eu já aposto Cantre mário, seu burro, você vai dar um automático Eu vou ter que dar uma viagem praquilo que eu gosto Oh 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 Yeah 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 Parka игра Me faz de ficar tranquilo em Kantzinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu Relaxa que eu não tô passiva Fazer luzinha te come também Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Você sabe bem, que eu tô no caminho Eu me roubo no mundo, cante bem do canquizinho Fica de quatro, vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, devido, que eu nunca vou engravidar Fica de quatro, vou te fazer um filho Fica de quatro, vou te fazer um filho Eu tô aqui, é pedaço, uma gachafão Por isso, irmão, agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha Vem cada roxinha que pretende, mano, eu vou tá pagada feliz Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal EmbaSulo HD Obrigado a todos de coração Aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou